E agora, perante todos, uma desgarrada a quatro! Pode ser? Claro, vocês estão preparados para isso. Zé Luís, Liga dos Campeões! Uma salva-palmas para o grande Zé Luís! Zé Luís, pega na sua ponta-tira. Fica aqui do lado do canário. Fica aqui do lado do mestre e do lado da mestrina. Não podemos estar próximos uns dos outros, já sabes. Ficamos assim? Ficamos assim. Zé Luís, tu é que és o maestro, portanto vê lá. Está tudo bem contigo? Qual é a entrada? Está tudo bem. O grande Zé Luís. Claro, começa a conversar ao rosto. Então começa a conversar ao rosto. Então começa a conversar ao rosto. E aqui estou eu novamente, aqui estou eu novamente, com amizade e com brilho, para alegrar toda a gente, com cantares ao desafio. Eu também estou contente, eu também estou contente, que você vai se divertir. E com saudades que sentia, com saudades que sentia de ouvir cantar de repente, cá na traça da alegria. E também faço a conversar ao rosto. E também faço a conversar ao rosto. E também faço cantoria. E também faço cantoria. As tradições que tem, com saudades, com saudades. E há alguns anos. Não vai se interromper à noite. Para início da conversa não está nada mal. Não vai me ver. Aliás, acho que vocês aproveitaram as férias para ensaiar. Foi, foi.